Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia pessoal, beleza? Hoje é dia de Copa Brasil e México E aí? Estão confiantes? Se estão confiantes já deixa aquele like Pra fortalecer, se inscreve no canal Não deixa de compartilhar, tá? Então galera, hoje o vídeo vai ir Sem intro Porque estou resolvendo ainda algumas coisas aqui E essa semana ainda Se Deus quiser vai ter uma intro nova Aí Não dar nenhum tipo de problema Então conto com o apoio de vocês Pra estar sempre fortalecendo O canal tem crescido Com o apoio de todos Então galera, hoje vamos fazer um vídeo bem rápido Estamos aqui com o bonezão do Brasil Brasilzão aí hoje Brasil e México Já são Aproximadamente Oito e meia Já naquele clima de Copa galera Vou campar a peita do Brasil E bora ver o jogo É... Fazer um vídeo bem rápido hoje Mostrando pra vocês ali O frizz É... Como é que você faz pra olhar Se o seu pneu tá acabando De forma correta Beleza? Então vamos lá Bora pro vídeo Salve galera Beleza? É... Então Como eu falei com vocês Vou tá mostrando aí É... Como se vê ali Como do pneu tá acabando Tá? Para que você não tenha dúvida Não venha tomar multa Vamos ver Então galera É... O pneu é o seguinte Aqui Aqui é os frizzes dele Né? O risco aí Cada um tem um desenho diferente Tá? E... Esse desenho Isso aqui Que segura A água passa por dentro dele Principalmente na chuva Entendeu? Quando o pneu tá liso Você não tem aí Nada que segura no chão Eu... Aqui ó Eu molhei aqui Pra vocês verem Sempre vai ter Você vai ver isso aqui Tá escrito IWL Vendo? Onde que tiver isso Você segue Eu acho que tem uns dois ou três no pneu Aí vai ter bem aqui Todo pneu tem Dentro do risco Uma partezinha maior Vê se é o risco normal Vai ter uma Uma partezinha maior aqui ó Aí tá vendo? Então o meu tá quase acabando Se você passar a mão Você vê que tá quase que liso Mas ainda tem um relevinho ó Ó Então não chegou Quando tiver Completamente no nível dele aqui Tá? Aí você Aí você já pode Já trocar o seu pneu Não que esteja na hora Dá pra você usar Na questão de Se você parar Na polícia rodoviária aí Eles podem questionar Que o seu pneu já Se foi Entendeu? O meu aqui ainda dá pra usar Deve dar pra usar Uns mil e quinhentos Dois mil quilômetros Já estamos indo pra onze mil Pro pneu ser bem macio E é bem aderente Eu acho que foi bom Ele é caro Um pneu caro Não dura muito Mas na questão de segurança E praticidade É um pneu muito bom Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo Tamo junto Fui Fui Tchau 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 Tchau